Ah, você vai casar? Olha, obediência. Quando eu me casei também, obediência. Aí ele batia na mesa, eu engraxava o sapatinho dele, fazia tudo. Depois, pintando a nação católica, dominicano, eu falei, oxe, agora minha vida é outra. Você vai votar nessa pessoa que eu pedi. Eu falei, não sei, pode ser que eu poste de outro. Eu falei, não sei, não, você vai votar. Aí passou a votação, você votou daquele que eu pedi? Eu falei, não, meu bem, eu votei no que eu queria. Fechou uma cara, foi lá para o escritório. Aí eu peguei um suquinho bem gostoso. Aquele suquinho, eu vou lá no consultório. Olha, não é uma bobagem dessa que vai fazer a gente olhar. Não é, mas se o suquinho, nunca mais não tem nada. Foi nascer o Maria Luzia.